No Norte, Santa Cruz, no Mubali, no Mubali, no Mubali, os projetos vão estar em parte do que nós conhecemos tradicional. Outra coisa que nós agregamos a discussão com a SCA é como nós vamos trazer esse tipo de casas que nós conhecemos. Torrents, quatro pisos, vinte apartamentos, vinte, 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 vinte e vinte, vinte e vinte, vinte, vinte e vinte, vinte e vinte. Nós estamos preparados de um cavel de governo, no Mubali, nós temos 36 cavels, nós estamos dando a SCA 2, nós podemos trazer um Zover on the deck, um projeto de t-shirt apartamento, e no Norte, nós estamos dando a Alta Vista, dois cavels, nós podemos trazer esse, nós temos que spreite, tem um barrio que a Minamota Vista tem, tem um barrio que tem um acesso de casas sós, então nós precisamos de um problema de peso, tem um acesso a outros lugares, tem mais controle social, isso é também fácil para o trabalho que nós temos, nós temos que falar de margem do que é FSCA, que temos que vermelho quando a casa, que tem um problema de casa, existem problemas para acabar com a casa, nós vamos buscar uma casa, vamos comprar casa, eu vou usar um exemplo, mas considerando quantas casas que não estão em playa, como você diz, Você vai entender que você vai cumprir a casa aqui, porque você tem que ter falta de daca, e você vai ter que abandonar. Nós temos aqui duas famílias. Nós temos aqui uma casa, e nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos lá para o outro lado. Um, o outro lado para o outro lado. Um, concentrar a roupa para a casa para o nosso grande. Não tem problema com a nossa casa, nem com a casa. E três, nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos lá para o outro lado. E no próximo dia, nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos lá para o outro lado. O que eu quero dizer para o outro lado. O norte do Rio de Janeiro está passando de um desenvolvimento dinâmico. Nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos lá para o outro lado. O que você tem a relação com isso aqui? Está um outro lado. Se não há 10 pedidos para o outro lado, o outro lado para o outro lado. Se eu dormir na minha casa, eu não tenho trabalho de dois milhos para o outro lado. Não tem terreno no norte. Eu só... Você tem a gente que vive no norte. Mas como? Um, naturalmente, é o desenvolvimento econômico que tem de hotéis. Porque nós estamos mais perto de um trabalho. para o outro lado. Mas dois, é o manejo turístico, que nós temos aqui, com uma cena exitosa. Nós não queremos mais hotéis. Nós vamos nos concentrar na qualidade. E nós vamos nos concentrar em mais turistas. E agora, nós vamos lá para o outro lado. Agora, nós vamos lá para o outro lado. Dice o meu escritório em 2009 para o 1,2 milhão 1.3 milhão da transporte. E 8 milhão do meu cor helicopters. E o 8 milhão da transporte. Nós vamos lá para asocibir. E o FAR, a demanda para os turistas de ando br própria, está crescendo. Um trabalho grande para as meninas e seus departamentos está fazendo, A gente tem mais dinheiro na rua, mas a gente está construindo mais camber. Se a gente tem um hotel, o preço para camber, você vai subir, o que nós chamamos de Raff Park, o preço para uma sala disponível. Você vai subir. Mas chega um momento que a gente tem um turista, tem uma outra opção. É um pouco da gangsta. Mas a gente vai na rua, a gente paga 300 dólares para um camber, a gente tem uma rua na internet, a gente tem uma casa na Esmeralda, a gente tem uma casa na casa, Então, você vai buscar essa. Outro acomodamento, não é muito mais ou menos, mas a gente tem cerca do turismo, e a gente tem cerca do Lama, a gente tem uma reunião, mas a gente tem mais de 30% de turistas, e decidir para aceitão, excluindo, porque você vai para um grupo de Veneçuela, que você quer na casa, na praia, na turística, mas isso é uma cifra que nós temos que fazer isso. Se nós não virmos o caminho para impedir que a gente vai na casa em vez de no hotel, nós temos que ter um problema que o hotel vai precisar. Um tempo, o turista está vindo, não chega a minha pique, mas eu sou turista também. Eu comecei a ir na outra camisa, e a gente se torna, eu comecei a abrir. Quando o hotel estava me atendendo, tinha uma demanda, e eu estava com um carro na venda do norte, de pescador, e eu comprei isso. E eu disse, não, eu queria comprar para me trazer um apartamento, porque eu queria ver que é turista. Um desenvolvimento que eu estava vendo no hotel. Eu pensei que o norte é uma área, pensei que nós queríamos ter um caminho, que nós vamos controlar a área aqui. Com a discussão, a gente vai vir ao norte, mas não esquece que a gente vai viver só. E tudo boa, se você está acontecendo a regla, vai ser legal. E sabe o que está acontecendo agora? E o homem está com uma traje de curaço, apartamento, e a demanda é grande, que isso é um negócio que você dias cerca. Dentro dos negócios, você vai ter um banco, e não precisamos fazer taxa de pausa. Não é um banco, não é pequeno, mas não é de um lugar grande. E você diz que se for taxa de casa de uma casa, você vai ter um trabalho. Aí você chega, você diz que a pessoa está mandando um milhão. Eu disse que tinha uma casa de R$30.500 e ofereceu R$1.000.000. Se eu comprar um outro para mim ainda, eu quero uma placa para mim. Eu disse que sim. Mas eu comprei terreno, comprei casa, mas eu comprei uma placa para mim. Eu também pedi um câmbio. Eu comprei um hotel de boutique. Eu comprei um apartamento. Eu não posso fazer isso para o desenvolvimento. Mas é uma demanda para você. Mas se você tem uma demanda, uma demanda para você oferecer e você não quer comprar, nem quanto você é a OOP, você vai seguir. Então, a gente precisa, você vai controlar. Se eu me mandava uma decisão de mudar um Airpac para um bed and breakfast, que eu estava pagando agora para o Airpac R$250,00 para o ring, e de repente eu estava pagando R$18.000, e eu estava pagando por todos os outros gastos para o hotel. E eu falei que isso era uma vez mais boa. Agora, eu estou arrumando meu apartamento, é um apartamento, eu estou pagando a placa. Mas, aqui eu tenho que pagar meu share no governo. Então, agora, ele me diz que eu mantenho aqui em casa, então eu vou baixar a pressão, eu quero baixar a pressão da área aí. Se eu começar a reglamentar e colocar aqui, mas se não tiver uma discussão, o outro será, nós não queremos um cambio, eu quero uma coisa de um irlegais, e não quero que não. Eu não quero que não. Ele se demanda do que a grande, e quando você faz um governo, ele vai fazer uma controlação da área. Ele vai fazer uma discussão, e ele vai fazer uma discussão, então eu vou fazer uma reglagem, e também, ele vai fazer uma reglagem, ele vai fazer uma oportunidade, e vamos discutir com os treinamentos, e de que não será para o desenvolvimento. Também no norte é uma área, onde eu vou, tem a Europa para descrever que foi no ano de 2009, 2008, 2007 Quando está em uma área, um novo tipo vai se concentrar na Europa Não sei se a Europa tem o último ano, nós podemos confrontá-lo com ele Nós analisamos o último ano também, vai para uma Europa, para nós posicionar a força da Europa Mas nós não estamos de novo ainda, mas a discussão está andando aqui do bairro BG e para o norte Está em uma área com turgente, que é viva E Sunco tem sua cascava, não quer fazer nenhum câmbio Sunco está desesperado para rar o terreno, não se preocupe com o câmbio, basta me rar e me pide o terreno Nós copiamos de Sunco também, e nós temos uma decisão mais responsável possível Além de que eu vou te criticar, se eu vou te criticar, se eu vou te criticar Se eu vou te dar links, não há uma discussão no parlamento com a minha amiga Ou se eu vou te dizer, não, eu vou te dar a AMI Ou te dar a outra pessoa de outro partido Nós não estamos de turco, de Arubiano, de BG Ou se não, me chamam a minha amiga Ou se não, eu trabalho de dar a terra Se é da MEPS, se é da AVP, se é da democracia real Turco tem o direito de rar o terreno, e se tem a possibilidade de dar a terra Nós não estamos de dar a terra Se tiver gente que vai lá, se tiver gente que vai lá, se tiver gente que vai lá no terreno, Tom, Patrick, se tiver gente que vai lá no terreno. Todos os meus amigos vêm com uma vice-presidenta do Parlamento, soube, me travolta do terreno, e não se vai de uma mila. É o próximo que eu me travolta. Eu tenho mil amigos mais do próximo Lula da Lama. Agora, Sr. Ministro, Toc, tem por aí assunto de, 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 de boutique hotéis no norte, etc., em demanda. Um dia, eu tenho um banho, ultimo, tá com o OCEAN-Z e. Caso de corte, a ISPRAC, como eu disse, tem um corte de apelação, e um caso, full diferente, a, duno é, de, de ser adorno, como eu quero ganhar. Pode ir seguir no desarrollo de cerca? Ah, lógico, nós estamos seguindo no desarrollo de cerca, mas, agora nós, a, 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 a juiz. Nós, nós, não há um comentário, tipo, Hoje o juiz adunou o nosso comentário, que é um respeito. Mas, sem embargo, o que me cabe descrever no norte é que a demanda da Sina Grande, que ainda não está com uma oportunidade para o business. Deixe-nos um programa para nos ajudar a sustentar a Boticotel. Para que com a Boticotel na Sina, não está certa competência para o hotel. Por exemplo, o hotel que você pede uns 300 dólares para a noite, o Boticotel que você pode pedir 400, 500, 500 pessoas, está exclusivo. Esse é o nosso apoio, está inscribido no nosso programa. Agora vem uma peticão de um projeto, na área, e nós fazemos um análise do norte completo. Quanto de renda tem, tipo de negócio na Sina, que nunca pede bestem, mas cá me explica que o hotel paga 250, e não paga nenhum outro tipo de belastro mais. Agora vem um com a peda legal, nós notamos que tem dúvida, que não está pro o projeto aqui, sem nenhum pensamento atrás de que o bairro está em acordo, malamente, em flúte. Mas sobre o nosso estúdio, o nosso WAC, quanto tem dentro da área que está fazendo, é ilegal. e nós trabalhando aqui para mudar o forço da área, para permitir esse tipo de desenvolvimento. Então vem um momento em que a gente vem, junto com o departamento, não há dúvida. Você sabe que é um projeto bom, com a paz de nosso corpo. Lamentablemente, ter essa discussão que vem da comunidade, sorprende a mim também, e me compreende, sei também, num certo momento, mas o que eu não posso compreender é que o corpo está sendo ilegal, então o corpo não está sendo ilegal, tem que protestar, tem que fazer mais, tem que proteger a todos, que é a razão mesmo para o que é. Um cidadão sempre tem o direito de proteger seu homem. Nós temos que respeitar isso aí. E se o juiz quer dizer, o cidadão tem razão, o próprio cidadão tem razão. Mas agora, eu não perdoe isso aí. Também, a gente teve um fãs, nossos advogados até o próprio WAC, mas agora, eu não quero isolar um caso. A minha WAC é um problema de toda a região, e eu quero resolver um problema de toda a região. E isso é o que eu estou falando, o que eu estou falando, o que eu estou falando, a discussão, tem que ler o bobo vai, porque quando o WAC, tem que ver, tem que vergonha, tem que vergonha, tem que vergonha. E aí, tem que eliminar problemas. Então, o que a demanda é que vai sair, o turismo vai sair, não tem mais de campo, a gente tem que apoiar, a gente tem que ter a casa disponível, tem que ter uma web, tem que ter uma web, tem que ter uma web, tem que ter uma web na América. A gente tem que ter uma web na América, não tem que ter uma web, tem que ter uma web na América, não tem que ter um controle, não tem que ter um controle de casa, e não tem que ter um controle de transporte, ou um serviço no turista. O controle também se tem, mas tem que ter um controle de turistas. A gente tem um setor turístico que tem um problema com um cidadão que não tem uma boa fé a fazer um casco, um turista, um turista, ou seja, ou seja, com as suas dicas, não tem consequências, não tem problema, não tem problema. Mas não pode ser o desenvolvimento, nem da parte turística, nem da parte da infraestrutura. Como o governo está discutindo, como está resolvendo isso. Mas é uma discussão que os turistas têm que ir, se encontrar um cidadão que não vai oferecer um milhão para o seu casco e não vai vender. Então eles pensam, ah, eu vou vender um bom trabalho aqui, se é verdade, eu quero vender um bom trabalho, eu vou vender o meu casco. Mas um milhão que não vai vender para o meu casco, não vai vender para o seu casco e não vai vender. Então ela compra um outro e não vai vender para o seu casco. É uma discussão que é fácil de olhar o governo como branco, mas o governo tem que olhar o picture em geral, e não tem que discutir. Nós estamos invadindo a fazer isso em outro dia, mas, velho, tem tantas coisas que ainda tem, e nós agora chega, nós queremos fazer isso em que se vêm uma chamada, nós queremos que sejam segura e nos abrem, e a gente coloca outra gente na comunidade, compreende muito mais que coisa que não é simplesmente fácil, um pílter terreno, tanto por tanto metros, tanto sei. Nós acabamos essa parte da divisão, pelo menos há, e nós nos assistimos a compreender um tiquinho mais, A gente tem que fazer isso, a parte de gente não está chegando, se adaptando, a outra parte não tem desenvolvimento econômico, turismo, ou seja, a gente tem um reto na caminha. Muito obrigado. Obrigado, Patrick. Obrigado pela oportunidade. Não tem outra biava assim para a Cripto-Bibar. A Cripto-Bibar